Show da... Ó! Roubou o carro, mano! Ô, vou correr atrás... Nossa, essa é a MG1 ali, viado! Não, tá de sacanagem que é a MG1, mano. Ah! Pronto! Vai ser de graça! Vai ser de graça! Fala comigo, Osmar, meu querido. Fala comigo, meu querido. Achar a suspensão lá pra nós aí, mano. É na MEC, pô. 10k na MEC aí. Não tem, não. Os mecânicos não tem? Não tem. Cadê o Leozinho? O Leozinho tá lá na última baia, Léo. E hoje? Nós vamos conversar com o homem lá? Já tô no jeito agora. Ó, aí dá pra nós trocar ideia com ele lá, viu? Aí, ó. Já comprei já um carro pro patrão, já. Tô, 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 tô. Como agora? Olha aí. Curtiu o estilo? Curtiu o estilo? Comprei o que carro? Vem cá pra você ver. Vem cá pra você ver. Pera aí, deixa eu guardar o meu lentezão. Ah, não. Quer montar aí pra nós... Aqui, ó. Você guarda ele aqui, ó. Dá a volta aí, dá a volta aí. O meu tá aqui fora. Aí, ó. Eu acho que a gente já vai lá hoje. Tchac, tchac, tchac. Nada. Pô, é foda, né, bicho? Ô, do GTR, dá a licença aí, Léo. Ai, já fala mais tempo. Já fala, já dando uma porrada. Aqui, vai lá o negócio lá? Vem cá pra você ver. Vem cá. Aham. Se não for lá agora, eu já vou ligar aqui também. Ah, tá. Não, vamos resolver o negócio do carro primeiro, então? Porque nós vamos abrir live hoje, quatro da tarde. Lembrando que o link vai estar aí no fixado dos comentários. Vou falar pra você ver. Essa aqui foi a nave que eu ponho. Top, hein? Volta botar umas rodas. Uma suspensão. Tá com o motor? Não. Eu vou botar o motor que você me deu aqui. Ah, ué. E o Mavec vai abandonar, hein? Vou abandonar, não. Mas você acha que vai deixar de andar de chaco? É pra nós, Mavec. Não. O Mavec é os dias de rolê, né? Eu tô andando de variante ali. Com a Porsche ligando na garagem. Pela Ferrari. Ó, pra você ver. O cara tem uma Porsche na Ferrari na garagem. Dá pra bosta. Não, mas ficou de bandido, não foi, não? Esse aí é de miliciano mesmo, de mafio. Olha aí que eu vou puxar um de miliciano também. É, o outro ali tá com um também. Aí, ó. Aí, o que que... Você não consegue ninguém com a suspensão aí, não? Deixa eu ligar pro suquinho de... É porque geralmente é o que eu precisava aqui, viado. Você tem chicote falar nisso? Tenho, tenho um aqui na minha mão agora. Você consegue instalar nela pra nós? Quanto você me conta? Ué, o que eu paguei, viado. Quinze conto. Tá. Os manas já estão no clima aí. Pera aí, que eu tô no telefone. Não dá pra olhar pro suado, não. Deixa eu ver. Ah, comprou a... Ué, essa não é moedinha? Essa é moedinha, viado? É. É moedinha. Oh, tem suspiar aí, viado? Confere aí, por favor. Será que acabou mesmo, não é, Mac? Vou ligar pra Bebel, então. Vou ir pro Braille ver se eles têm. Vou ligar pra amiga do Mike. Gente fina, gente fina. A que morreu já era. Agora dá pra... Não, agora dá pra trocar ideia. Dá pra trocar ideia. A treta morreu. Eu literalmente. É... Que escape você vai me passar? Isso. Como é que já? Como é que instala? Nem sei instala isso, hein? É só ir lá, aí você vai... E deixa o mundo pra mim. Instala lá já, você já tem um Futec, já remap, já faz tudo aí. Ah, vai ficar sem suspensar mesmo. Vai que esse pessoal é agora. Por quê? Ó. Ah, então você está com os contatos. Eles estão com os contatos, né? Porque eu só tenho o C. Vai, essa FP, se ela é diferenciada demais, mano. FP, se é G63, a X6, nós estamos bem. E só uns pretão. Deixa eu falar com você. O que nós trampamos lá na máfia? Dá um papo. Os pidoura de fogo, se é que você entende. Ah, tá. É tipo MC. Só que a MC é rival, não é isso? MC? Não tem essa MC aí, não. Não tem não, né? Não. Aqui é... Não, tá beleza. Você está perdido aí, rapaz. Estou perdidão, estou perdidão, mano. Estou perdidão. É só nós, que a MC quer ser. Ah, não. Os brinquedinhos que... Os brinquedinhos de furar moletão. Mas aí, tipo... Saláriozinho é semanal lá, pelo que nós farmamos. Mas você pode ver os caras perem os pés de adianto, os outros caras pagam. Ontem eu recebi uma grana boa, mas aí que eu botei os moleques para farmar, eu recebi 600 mil lá. Nu. Aí eu juntei com o que eu tenho ali no caminhoneiro e tal, aí deu certo. Aí você bota os outros para trabalhar para você? É. É igual vocês colocam... Tipo, vocês trafavam para o cara lá pegar papel e moeda, tá ligado? Uhum. Aí é a mesma coisa. Aí nós temos que pedir os meninos para trabalhar para nós. É, mas eu não recomendo muito não, mano. Eu boto... Eu boto, tipo, só irmão, primo, essas coisas. Que eu já conheço há muito tempo ali. Na cidade. Aí eu considero como primo, irmão, aí eu boto lá. Contanto que, tipo, vocês eu não coloquei porque... Eu sei que é confiável e tal, mas tenho receio, tipo, que eu posso falar. Você tá com o olho aberto aí, entendeu? Para não dar B, ó. Ah, entendi, entendi. É foda. E como é que eu vou trampar com isso? Então, aí vai ter que... É só falar sigilo, né, mano? Sigilo. Aí, Michael. Hum. Chegou o homem da suspensão aí, ó. Oh, tem uma suspir para nós aí. Fala em qual carro. Fala em... É, nessa criança aqui, ó. Esse bebezinho, hein? É o Alph. É o Alph. Ó, eu vou te mandar os 15 caírem agora. Não, de boa. Ó, você tá com quanto na conta aí? Uns 600 mil. Você não quer fazer outro motor, não, velho? Fazer outro motor, né? É. Mas quanto que é um motor daqui? Ué, aí. 270, você arruma o V8. Daquele ali é 247. É melhor eu coloco o V8 no Maveca e fico com o V6 ali. Ah, não acredito nisso. Pode ser. Ou quem? Ai, eu lembro. Quantos dias que você ficou fora, cara? Eu? É. Dois dias. Tirou férias? É, precisei tirar uns férias. Eu preciso mexer no seu Maveca depois e o que? Eu deixei ele capotando. Eu vi. Eu vi aquilo, você acredita? Tira ele lá. Ô, compra um controle lá. É tu, Leozinho? Ô, Alph. Ah, é o Leozinho, pô. Ah, peraí. Puxa o seu primeiro aí, que eu puxo o meu depois. Tá de sapatinho novo aí. Ô, que? Tá bonito isso aí, velho. Tá sapatinho novo aí. Vai lá, pode pegar. É teu. Você tira o outro aqui. Ô, rapaz, né? Aí de que que o enjoado do Leo anda? Ela... É o Leo que tá aqui? Ah, certo. Ô, os caras ficam copiando o meu carro aí aqui. Não, que ontem não tinha um aeropólio. Não, agora ele copiou, mas... Irmão, pode ter três na cidade. Relaxa. É quatro. É três, né? Não, é quatro. É. O senhor não corre igual o meu, uai? Hum, agora não corre mais não. Jogou na cara da sociedade aí. Vai lá, vai escorrer. Fazer um rachinha, viu? Agora ele não faz mais nada. Eu vou de variante. Como assim? Aí, joga, joga. Aí, ó. A pauta tá à vontade lá, viu, Leo? Tá à vontade. Eu vou dar uma mexida aí aqui pra você. Nossa, mas você... Tá muito bonito isso aqui. O sapatinho ficou bonito, não ficou? Você mudou o peloado? Agradeço. Mudei, coloquei um peloado branco. Ô, Leozinho, puxa. Eu sei o alvo adicível que eu vou atrás de variante, viu? Só na farol alto. Não, eu só no farol alto. Essa variante tá de quê? V8? Ah, não. V6. Foxtro. Igual aquele que... Ô, Maicon. A gente vai levar seu carro pra trocar o combustível ali, tá? Vai lá, vai lá. Pra fazer maldade ali. Tá bom. Tá de carro novo, Maicon? Oi? Tá de jaguar, vim. Jaguazão. O que é isso, Zé? Olha lá. Os meninos vão passar ali agora. Os gajos já estão tudo maíquil. Ó, vai passar ali agora, ó. Tá bom. Ó. Que linda tá com a bagaça na conta aí. Ah, ela lá, ela lá. Ah, ela lá. Coisa linda. Viu? O Patrick não tá lá. Ela vai ter que ir lá, meu irmão. Aonde? Aonde? Faz motor. Beleza. Eu nunca fui lá mesmo. Puxi, então tá na hora. Os meninos foram. Eu levei eles lá na ilha. Foi? Foi. Endoidaram com o trem de drift. Ficou duas horas lá o Alph. Nossa senhora, verdade, véi. Mas ficou lá um tempo. É só eu, mano, que não convi nada aqui ainda. Uai, você some no final de semana, que é o movimento? Ontem você perdeu. Teve encontrão aí também. Mais de 70 pessoas no encontro. Nós vamos fazer um encontro aí essa semana, pô. Vamos fazer um encontro essa semana maneiro aí. Pra não marcar aí, nós vai. Outra tinha cá, hein. E aí, já? Você foi lá, Alph? Eu fui abastecer lá. Ah. Ô, Alph, você viu o brinquedinho lá na frente lá? Que? Trocou a X6? Ô, ele é o senhor, amor da minha vida. Não vi não. Ó o vato. Eu comprei um brinquedinho também pra drift. Não na frente dos clientes. Você vai esconder nós, amor? É, Alph, é, Alph. Ó, Alph. Oi. O Léo tá aqui assim, não na frente dos clientes, não. Pode assumir. É, assume logo. Sai da armada. Assum... Ai, oi. Vou tirar a gasolina dele e já volto. Vai lá. Caralho, quem que é essa navinha? É minha, meu parceiro? Boa navinha. Bonita, né? Vem, caralho. Eu tô dentro do carro. Ui. Mas tem carro aqui. Tem carro aqui? Tem não, pode ir. Du. Ah. Caramba, mano. Aquela tá bonita. Oi, velho. Caralho, não. Pera aí. Patrão. Se eu só dar uma olhada nisso aqui direito, eu não tinha visto não. Ô, Mike, você viu o que é doge ali? Olha lá. Nossa. É, eu vi o doge charge. Pera aí. Ô, tá indecente, viu, meu patrão. Você curtiu, velho? Curti. Tá massa. Se eu fizesse uma, eu ia deixar do mesmo jeito. Comprou uma lá. Tá a mesma cor. É, é nóis. Não, tá bonita, mano. Valeu. Tá bonita. Vai lá, vai lá. Doida. Caramba. Doida. Olha o charge. Eu vi ele lá, mano. Tinha lá mesmo. Tinha. Tinha. Dá pra buscar ainda. Eu não achei que ele era doido desse jeito aqui, não. Dá pra buscar ainda. Dá. Eu não tinha visto que ele era SRT, pá. Ele lá ia estar sem prisão. Vamos no próximo dos capítulos. Quem sabe, né? Quem sabe. É, tô sem dois carros. Meus dois carros, tô num toco ex. Tudo remato. Eu vou lá. Eu vou mexer no empala agora. Pera aí. Aham. Agora escuta. Dá, isso aí. Vou mexer no empala. Dá. Opa, doutor. Opa, doutor, pra você entrar aqui, você tem que pagar o pro velhinho aí, entendeu? Ah, tá. Não, mas eu tô zerado, véi. Ó. Você acredita? É mentira. Pera aí. Que isso, mano? Que isso? Dá uma futricada. Fala pra você. Te aconselho, se você for mexer na pintura, tu mexe aqui, mas depois tu põe a pintura lá, sabe? Que aí fica até mais barato. Ah, tá. Beleza. Pera aí. Aqui, se for pintar, cada pintura, se eu não engano, é cinco mil. Lá é mil, tá ligado? Não há de mais. Ah. Não há de mais. Mano, quer saber? Eu vou deixar pra pintar esse trem depois. É, eu vou deixar depois. Eu não sei o que que eu vou fazer com ele ainda. Eu não tenho ideia do projeto que eu vou fazer com ele ainda. Mas tá aí. Eu, por mim, eu deixava ele original, de jeito que tá aqui. Tá bonito mesmo. Tá, só pantavam as rodas e jogavam pro chão. Tá, porra. Meu Maverick tá empinando, hein? Tá. Ô, louco. Deixa eu guardar o empala ali. Agora que eu vi que isso aqui tá sem turbo, velho. Tá sem turbo, hein? Pera aí. Aê, pô. Deixa eu ver. Rapaz, o povo saiu com a minha FP e você até agora não voltou. Eu fui fazer remap pra botar gasolina. Nossa, mano. Com a civil logo ali. Você tem alguma coisa aí? Eu ia atrás não. Não é possível. Ah, então a gente na Mafia pode vender droga? Pode. Só que você tem que comprar a sua droga aí. Uhum. Pera aí. Alfa. Oi. Sabe o que eu descobri? Sabe o que eu descobri? Que a gente na Mafia pode vender droga. Oi. Eu tenho umas no carro já. Já tem o quê? Eu tenho umas no carro já. Já? Dá pra ver. Vão, mano. Dá pra ver. Eu vou falar uma coisa pra você. É. Meu Maverick agora tá escr... Tá estranho. Tá estranho. Eu quero andar, eu quero andar. Dá até medo. Você tá doido? Eu quero andar. Eu aqui, eu aqui. Pega o que eu. Ó, ó o outro de rodão. Vai lá dar um rolê. Vai lá dar uma volta. Vão lá, vão lá, vão lá. Ó, eu quero... Nossa. Chegou um negócio... Aqui. Eu preciso de um sapatinho pra FP esse, mano. Vão lá, vão lá. Nossa, tá indecente, Leozinho. Agora tá indecente. Você tá doido. Vamos ali pro Néco. Tô com a ideia. Pera aí, rapidão, Léo. Tá isso. Ah, fala. Pera aí, cara. Pera aí, viu, Osmar? Não. Hum, fala aí. Esse negócio que você falou, eu fiquei sabendo que dá um dinheirinho pra ouvir. Mano, ele catou 600 mil quando ali de... De semanal, velho. Catou ele de semanal? Aham. Mas só dos outros, hein? Lembra aí? Não sei como é que funciona ainda, não. Dá um dinheiro. Além de dar um dinheiro pra trabalhar, mano. Dá um... Não, filho. Vai, vai. Vai. Não vai pra lá hoje? Vão. É só no negócio, né? Nossa. Essa aqui que é a minha FP, esse? Não, não é não. Caramba, aquelas rodas ali, velho. Vamos lá trocar as rodas assim. Nossa. Ah, o roxo tá indecente. Cadê a minha? Guardado? Tá configurando aí, Kéo? Tá pronta, meu querido. Bora lá trocar o sapatinho. Um azul meia-noite nela, mano. Azul, cara? É. Um azul meia-noite. Entendeu? Acabou, hein? É. Meteu um... Ela deixa... Acho que ela treta. Meteu um perolado azul, já fica... Fica já, velho. Vamos lá. Onde que é? Praia. Marca aí. Eu tô indo aqui no rumo. Olha, eu fui pro rumo certo. Vai aqui, velho. Nossa, tá bem mais pertinho. Eu tava falando com o Kéo aqui. Tá curvando mais? Não, mexia na suspensão toda dela. Nossa. Aqui merece um motorzinho. O carro é pesado. Merece. Vou botar o que? O V6 aqui? O V6 cada hora. Tá bom. Ah, é que assim, depende de fazer o teste, mas... Quatro cilindros do Biturbo já fica fica, velho. Quanto que é um quatro cilindros do Biturbo? Só o quatro cilindros pra gastar em 78. Provininha boa, já tá mais 100 pontos aí. Com intercooler já. 170 mil. Vê se... Tem motor? Tem não, né? Essa é vitória de não. Não, tô falando assim. Os meninos falaram que não tem motor aí na city, não. Os caras tá fazendo ainda. Tem que ver na meca principal, se tem alguém que faz. É, a parou de derrapar. Ô, ficou na mão, viu, Alfa? Toca, a minha tem que mexer nesse negócio, nessa parte de burro aí. Ele tá derrapando aí. Tem que mexer na traseira do seu carro. Não, aqui é o... Não, aqui é a polícia. Aqui é a polícia. Tá derrapando aí, não, hein? Direito, direito. Aí eu fiquei sabendo que... Você tá sabendo aí que o nosso amiguinho foi fechado aí ontem? Eu fiquei sabendo. Não é bem legal, não. Na real... Que é o agora... Foi... Foi uma previsão disso aí. É, ele me avisou. Tô achando que ele mandou me prender. Já que eu não obedeci. Alguns momentos depois... É, ó... Ih, meu parceiro. High-end. Essa aí. E eu acho bacana que ela tem essa parte prata que combina com o canto de descarga. Nossa, é mesmo. É mesmo? E você vai pintar ela? Você vai pintar o carro? Vou pintar? Tô pensando ainda no que que eu vou fazer. Bora. Aguarde, por favor. Lembrando vocês que nós estamos ao vivo fazendo essa gravação aqui. Então, mano. Vou tá deixando o link fixado nos comentários pra você vir pra cá. Beleza? A gente vai começar a fazer live aí, eu acho que de segunda a sexta. Quatro horas da tarde. Como tá todo mundo de férias, eu acho que tá suave. Só os que ficam de recuperação mesmo, né, velho? Aí já é um problema, pessoal. Se eu passo, eu fico de uma zunha. Tá? Nós estamos aqui de FPS, com as rodinhas nova, coisa linda. E nós estamos com o meu amigo Osmar. O nosso contato aqui. E aí, Osmar? Fala comigo. Microsoft? Oi. E a Alfa? A Alfa também tá aqui. Tá todo mundo do Pick Blenders hoje aqui, né? Então salve pro vídeo. Então salve. Salve. Tá todo mundo salvado, graças a Deus. Ai, que coisa linda. Ô, peraí. O que é que eu vou aprontar? Aprontar aqui? O Lord me ligou aqui, viu? Bora. Agora. Peraí que ele me ligou. Antes de eu começar a gravar. É hoje que nós entra pro crime. Pro creme. Oi? Oi? O Lord? O Lord me ligou aqui. Hein, meu amor? Fala, meu mano. Não, meu amor não. E aí, meu querido? Meu amor não. Ô, doutor, desculpa aí, seu. Você é doido? Deixa eu falar com tu. Bandido mal. Bandido mal. Deixa eu falar com você. Já tô, já tô trajado. Comprei um carro à altura do serviço. Entendeu? E vamos nos encontrar? Vamos botar pra funcionar as coisas? Vamos sim, homem. Tá viajando, voltei agora. Ah, você voltou agora? Ah, tá. E onde que eu posso te encontrar? Mano, eu tô indo pra gás da praça agora, irmão. Garage da praça? Beleza. Sim. Tô indo pra lá também. Tá ok? Tô levando o Alpha também, tá? Suave, o Alpha é brabo. O Alpha é brabo. Beleza, então. Beleza. Valeu, mamãão. Valeu, mamãão. Até daqui a pouco. É, meu patrão. Eu tenho que parar de ficar chamando esse povo de meu amor, viu? Certamente que sim. Meu lindo. É. Hã? Nada não. Eu tenho que parar de ficar chamando esse povo de meu amor, já. Vamos lá, vamos lá, Osmar. Entra dentro aí da FPC e ir embora. Não, Mauro. Nossa, mano. Aí é isso, mano. Não, pode falar. Hã? Tô pique máfia, véi. Tô pique máfia. Hã? Que isso? Você tem demais. Não tô? Já chego lá, tá? Chega mesmo. Aham. Então dá bom. Então vambora. Já consigo comprar um carro desse. Partiu. Tem que consertar esse carro, mais. Vou consertar agora. É que tu rolou uma leve batidinha ali atrás, mano. Relaxa. Você que é? Pera aí, pera aí, pera aí que eu vou arrumar também aqui que o cachorro dá uma mordida na traseira aqui. É o dinossauro, né? Bora. Marca aí a garagem lá que eu vou deixar o patrão esperando. Bora. Você vai ir direto. Mas que patrão doido? Ah, não. O Lorde, né? Não? O patrão tá na casa lá. Esperando que vocês falarem que vai. Vambora. Onde é que é? Pera aí que... Deixa eu ligar pra ele aqui. Eu acho que ele tá... Não, mas vai lá trombar o Lorde, não. Aham. Ah, o Lorde não é o patrão, não? Achei que era o Lorde que era o patrão. Não, nem. Ah. O patrão é o sem pele. Mas o sem pele... Hã? Sem pele é 0-2. Sem pele é 0-2. 0-1 que tá esperando pra falar com nós. Nós? Então nós nunca conhecemos o 0-1. Acorda que nós conheciamos. É porque esses tudo tem cara de patrão, né, velho? E nós ficamos... É. Os caras com sornos de Porsche. É. Aquilar, hein. É só esses carros. Então nós vamos conhecer o 0-1. Nós achavam que o Lorde era o 0-1, viado. Não, eu achava que era o... O Lorde é vivo igual a nós. Beleza. Deixa eu ligar nele. Eu tô bem achando que o Lorde que era o... Mas não, mano. Ô, meu mano, tô aqui. Desculpa a demora. Desgarrou aqui. Não, não. Tranquilo. Eu tô chegando aí. Aí nós vai lá ver. Eu vou ter que passar no hospital que eu vou morrer de sede rapidão. Nossa senhora. E falar em sede eu tô sem comida. Sem rango. Meu Deus. É isso. Tá. Tá. Eu vou achar comida vai direto pro hospital, mano. Porque se eu tô morrendo no meio da rua... Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Então tá. Então eu vou ir pro hospital também. Valeu. Valeu, meu mano. Jesus, velho. Pera aí. Mano, tem comida. Tem comida. Fala que você tem comida. Fala que você tem comida. Tenho, tenho. Nossa senhora. Eu tô 0%. Eu tô 0%. Manda aí. O que que eu tô... Tá. Mandou, mandou? Mandei. Mano do céu. Mano, eu fui pera... Eu fiquei na beiradinha do rolê. Cachorro mordeu. Irmão tá... Se eu não tivesse vindo agora eu ia cair de fome aqui. Você nem ia ver. É mesmo? Ah. Ah, eu também. Agora eu passei pra ele, né? De 26, 2. Ah, eu tô tomando... Tô comendo o último. Ah, eu tenho. Bora. Bora. Vamos pegar... Vamos pegar o... Tá resolvendo o negócio aqui, né? Que pô... Não, eu voltei. Ah, ele tá resolvendo? Tá. Ó, vai tolo aí, ó. Mais viado da cidade é esse cara aqui. Vixe, rapaz. Todo mundo viado, ó. Que demais! Quando o cara vai mais viado da cidade, tá ligado? Ó. Bora. Se você não fala, eu tinha que cair de fome, tá? Uai, nem fala. Quer ir lá na ilha pra nós ver se os caras tá lá, não? Ah, é o negócio do motor, né? Pra gente trocar o motor. É isso. Essa meca é do... Do Lorde. Do Lorde, né? É. Ô, velho. Essa meca dele é indecente, velho. Meca? É porque eu chamo o McLaren de meca, mano. Cadê seus estudos? Rapaz, você tá pedindo até aqui? De... Terninho... De granfina ainda, mano. Olha lá, olha o terno, sob medida. Mano, você tem que pôr a roupa piorzinha aí pra você pedir. É, ué. Tem que botar a roupa piorzinha aí, meu parceiro. Olha lá, tá armado ainda, olha lá. Ah, não, não. É porque eu tenho que fingir que você pelo menos subiu. Ah. Sei lá, né? Não, você tá com a placa aqui pedindo esmota. Tem algo de errado aí, mano, que não está certo. Você tá falando? Eu não tô te ouvindo, não. Tá, não? Ah, é. Agora eu tô, agora eu tô. Ah. Tô falando aqui, ui. Que você tinha que estar pelo menos mais malumbeirinho, sabe? Mais, mais feio, hein? Sabe? Pera aí, pera aí. Calma, pera aí. Deixa eu tirar a roupa. Não, tirar a roupa também já é sacanagem. Alô. É tu, meu? Calma lá. É tu, meu? É tu, meu? E aí, homem? Ah. Aqui, deixa eu falar com ti. Tu, homem? É, você viu como é que eu tô? Aqui, vem cá. Vem cá pra você ver a nave. Olha lá a nave nova. A nave nova. Eita, porra. Você viu? Eu tava querendo pegar um esses dias, hein? Tá bonita, não tá? Ó. Caralho. Quer vim comigo? Pode vim comigo. Ó, calma aí. Cadê o doutor, homem? Eu vou cair, velho. Ó o doutor, ali. Cadê o Lorde? Aí, ele ali. Ô, Lorde. Ei, doutor. Deixa eu te contar uma história. Quando eu era pequeno, minha mãe mandava eu pegar a manga. Aí a manga caiu na minha cabeça e eu fiquei... Ai, velho. A cada coisa que eu vi. Não, agora ele caiu mesmo. Ele caiu mesmo. Eita. Ele tá me carregando aí, ó. Ele que... Eu não acredito. Sai do meio, sai do meio, sai do meio. Sai do meio, Alfa, que ele vai catar o C aí, ó. Ele ficou assim. Caiu, literalmente. Nossa. Aproveitar que ele... Aproveitar que ele tá caído ali. Eu vou dar uma olhada nessa maquilada. Pera aí. Eu não posso entrar na maquilada, não? Tá trancada. Ué, mas tá trancada com a porta pra cima. Não sei como é que faz isso, não. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Agora eu tô trancada. Essa maquilada tá bonita, viu, velho? Deixa eu trancar o meu aqui também. Pera aí. Pera aí. Aê. Tá suja. Ô, tá suja ou é? Eu acho que isso é... Pera aí, pera aí. Não, eu acho que isso não é sujeira, não. Abre, abre, abre. Abre. Não é sujeira. Pra mim não é sujeira, não. É sujeira. Eu passei o paninho nela aí. É? Ó. O adesivo. É, vocês tão vendo o adesivo nessa maquilada. Eu sou safado. Aqui. Destranca aí pra eu dar um rolê de maquilada aí, rapidão. É claro, homem. Vai lá. Deixa eu dar uma... Ó lá. Aí, vai. Que isso? Ô, Samu. Ó aí, Samu. Que isso? Fala pra mim, meu patrão. Dá licencinha aí. Deixa eu dar... Ó. Roubou o carro, mano. Ô, vou correr até... Nossa, essa é a MG One aliviada. Não, tá de sacanagem que é a MG One, mano. Ah. Pronto. Vai ser de graça. Vai ser de graça. Calma a merda! Esse país! Pó, aqui, ó. Vou cobrar, não. Não vai cobrar, não. Sacanagem. Isso aqui. Não dá pra dirigir. Não dá pra dirigir? Não. Você vai me atender aí? Que agora eu vou ser... Você me... Você me... Você me lenhou agora, viado. É 10 mil. Aham. 10 mil. Como você é patrão dos outros, sabe? Eu sou patrão de ninguém, não, parceiro. Ó, sou desempregado. Crime, rapaz. Do creme. Eu não sou do creme, não. Tá doido? Você não é do... Você não é do crime. Você é do creme. Nem do creme. Você é do... Cru. Eu passo um gelo aqui, doutor. É, a dedada e pimba. 1, 2, 3 e pimba. Eita. Ó. 1, 2, 3 e... 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 Tá preparado, tá preparado, careca? Você tomou seu remédio de hoje? Tomou o remédio de hoje? Mas tu passou, tu passou. Doutor do céu. A pimba, é a pimba, é a pimba. Doutor, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e pimba. Eita, agora eu tô bem. Doutor, eu tô mais doidão que você já viu na tua vida. Bora. Deixa eu andar na McLaren aí. Bora. Na garagem da praça. Oxi. Uai. Fizeram com a McLaren, a bicha tá aí queimada. Entra aí, né? Eu não tô conseguindo entrar nela, não. Ela não me quer, não, mano. Calma aí, calma aí. Tenta aí de novo. Ela não me quer. Deixa eu tentar entrar pelo menos... O carro tem preconceito? É, preconceito com os careca. Pera aí. Aê. Nossa. O preconceito, eu me levo ali na garagem da praça que estão me esperando pra lavar uma grana aí. Lavar a grana? Aqui. Deixa eu destrancar aí. Deixa eu destrancar aí. Pera aí. Você vai. Vou dar uma volta de McLaren. E vou lavar uma grana ali. Mas o Lloyd... Pera aí. Foi não? Ué. Aê. Quantos... Quantos quilômetros por hora vocês acham que isso aqui dá? Pera aí, homem. Eu vou lhe apresentar pro meu chefe, homem. É, e eu achei que eu sei que era o 01, mano. Você acredita? Nada. Ainda tem gente acima de mim. O chefe é brabo, tá ligado? O que é isso? Eu achava que eu sei que era o 01. Nada. Para ali na garagem. Pessoa... 103, 4. Pra onde que nós? Parar aqui mesmo. Pega aí, homem. Nesse jaguazinho. 300 e... Manutelas. Eu te arrumo por 200, é agora, velho. 370 e pouco, eu acho. Aê. É com documento legalizado? Não, pô. Arrumo por 250, né? Papo. Ah, tá. 250 de agora? É. Agora? Aí, ó. Já fez aí, já, ó. Tá tudo? Já fez a boa. Minha comissão agora é quanto? Ah, pronto. Aí daqui a pouco vai vazio o valor do carro. Não, velho. Eu vendo, viado. Papo reto. Oi? Venda o carro não, mano. Eu? Não, eu vendo meu carro não. Tá doido? Bora. É que eu vendo o carro, pô. É ele que tá vendendo. Leva ali na civil, mano. 250? É. Chofé. É o caralho. Me leva ali na civil, ô, chofer dele. Ai, que isso. Deixou a fé aqui não, senhor. Eu não levo sem lugar nenhum. Não, eu não levo não. Tem chofé aqui não. Não, motorista não é o titular. Também não. Não, eu não levo ali, então, amigo. A 02, a 02 da organização, rapaz. Aqui, deixa eu falar contigo. Cadê o amigo lá? Ele vai vir? O outro? Tá chegando, tá chegando pra... Aqui. Cadê o Osmar? Eu tava precisando ver o negócio do motor lá também, pra nós trocar o motor desse carro. Vai trocar já? Vai. Vou botar só o 4 cilindros mesmo, turbo, pra ficar mais forte. Mais espertinha. O que que você acha? Vai ficar top, vai ficar top. O meu ficou... Você acha que eu guardo dinheiro pra gente fazer uma lavagem? É, acho que tem guarda assim pra fazer uma lavagem. Né? Porque nós vamos entrar pro creme, né? Pro creme. Creme. Ih, ela ficou bonitinha, né, mano? Top demais. Ué, aquele Civic. Cadê o Kel, mano? Eu lembrei do Kel com esse Civic aqui. Tá igualzinho dele. Sem mexer, sem nada. Sem frutricar, nada. Ó, tá... É meu. Hã? Aí, é meu. Já roubei, tá aberto. Primeiro rompe do dia, bora. Vou levar pro desmanche. É, ó. Vou levar pro desmanche. Bora. Você vai pagar 5 mil. Será que paga uns 5 mil isso aqui? Eu vou fazer isso não, mano. Os caras devem acabar de entrar na cidade. Eu vou fazer isso não, sacanagem.